Há pouco mencionaste uma coisinha sobre a qual eu gostava de provocar. Disseste que entrevistas era trabalho. Sentes que estás a trabalhar aqui? Esta é muito mais tranquila. Nas outras, às vezes sinto. Sinto que... tem que ter muito cuidado com as coisas que eu digo. Epá, eu odeio quando perguntam se tenho namorado. É tipo, foi isso aí a coisa mais interessante sobre uma gaja que vocês têm para perguntar. Não. Tipo, sinceramente. Se me perguntas num café, também vou-te dizer que é barbaridades. Percebes? Mas, tipo, trocadinha e entenda. Está com o jogo, é com o nome. Exato. Agora, pronto, numa coisa em que vão mais pessoas a ouvir e pessoas que gostam do meu trabalho e pessoas que, se calhar, tipo, vão tomar a minha opinião para si. Os prémios nunca significam nada. Os prémios são só prémios, são super subjetivos. Significam sempre alguma coisa. Mas, eu nunca ganho nada, percebem? Mas também já aconteceu a serem, pá, não sinto muito esta música. E eu estou-me a cagar, eu amo. Não sirvo para o resto, só sirvo para casar. É só o anel no dedo. Todos os concertos, tipo, penso naquela pessoa. Tipo, não, ou seja, já não estou nada apaixonada e já passou e foi uma coisa adolescente. É uma tatuagem. Está tudo bem, mas é uma tatuagem. E acordo, tipo, às sete da manhã, porque acordei sem querer e, de repente, sou invadida com o resto da letra na minha cabeça e estou, tipo, a morrer de sono, a querer dormir e estou, tipo, ok, estou a escrever na duvona, sim. Estavas a dizer que aproveitaste muito a tua adolescência quando tinhas que aproveitar para jogar. Não, aproveitei muito a mala. Devia estar a jogar todos os dias. Jogar todos os dias até às quatro da manhã. Claro, ia acordar ao meio-dia. Em vez de ter ido, pá, trabalhar... Pai, eu fiz tudo. As pessoas não têm... Fui babysitter, pus panfletos num carro, trabalhei naqueles call centers da Mel. Pronto. Mas, Francisco, se algum dia precisares, a gente organiza uma tortúlia para tu poderes expressar toda a tua... Um grupo de apoio. Um grupo de apoio. Para tu poderes falar sobre poesia à vontade. Tu ajudas este marmanjo a espetar a faca e depois ofereces a ajuda. Mas se quisermos ir ao Castro, queres falar sobre os problemas do Castro? Tens tempo? Tenho. Nuance... Não, não é nada. Isto é completamente diferente, assim. Está? Esta sala está muito animada. Está, está, está. Há uma vez gravaste uma coisa que fosse assim? Podcast, não. Não? Não, é o meu primeiro. É com vocês. E assim que uma sala de produção toda a... Ui! E assim, isto... Atenção... Ao contrário, a tia é simpática, sabe? Colocaste uma pressão adicional nisto como se não existisse nenhuma. Nós estamos aqui, todos sorridentes, mas... Mas é verdade, temos um bom nome aqui. Excelente nome. Exatamente. Castro e Francisco, não é? Não, Barba de Tino. Que por acaso, quando eu disse à minha mãe... Quando eu costumo falar de coisas profissionais que faço com a minha mãe, quando eu disse que tu vinhas cá, ela ficou super contente. Eu nem sabia. Ficou mesmo contente. E ela, ah, eu gosto muito, gosto muito. E eu, pronto. Não é bem? É, eu conquistei os velhinhos com sei lá. Não que a tua mãe seja velhinha. Não é, quer dizer... Não é, mas sim, mas sim. Mas, ou seja, normalmente os avós... Pronto, se calhar não são avós. A tua mãe, os meus pais... Pronto. Portanto, tu só achas que os teus pais têm tipo 50 ou 60, mas se calhar não têm. E se calhar o seu pai também, não é? Já. Eu não sei que dar é que vocês têm. Eu vou-me calar, só. Não gostam de música de putos, não é? Pronto. E eu, por acaso, tenho um público muito eclético. Enganas-te. É? Eu devo-te dizer que nas últimas duas semanas, sensivelmente, desde que me falaram que era possível que tu cá vieses, tens sido a minha companhia de treino. Ai, coitada. No ginásio. Foi, é sério? Mas olha... É com o EP Novo, não é? Não é com aquela musiquinha de... Não, é com tudo. O EP Novo gosto muito. Gosto muito do EP Novo, dos duetos, e da tua versão de uma música à qual eu já dancei muito. Ok. O EP Bad Gang. Ok? Gosto mesmo muito, mas não é só isso para treinar. Toda a tua discografia já passou lá. Já a ser? Já. Treinar com o sei lá. É mesmo quando cortas o pulso e desistes a meio do treino. Não, depende como estás a ver o treino. Podes regrá-lo. Mas é isso que eu estou muito a pensar. É para sentir a música. Realmente, o teu mudo para ouvir isto, tipo a sei lá, por exemplo, tem que estar mesmo... O meu não. Não podes estar a puxar-me de ferro. Posso, posso. Aquele yoga, estás a treinar yoga. Já estás a puxar-me de ferro. Não, não, não. Já, sei lá para yoga. Eu para treinar, é funk brasileiro ou não é? Pronto, mas imagina, eu treino muitas vezes ao som de Ivete Sangalo, por exemplo. Mas Ivete Sangalo é uma vibe. Não, mas é o Pérola Negra, não é... Ok. Ok? Tu treinas a ouvir a poeira? Eu gosto mais do Pérola Negra do que poeira. Bom, mas o poeira é que vai para treinar. Eu percebo, mas às vezes eu também estou a ouvir Stravinsky a treinar, dá para tudo. Menos que assim músicas pesadas. Ah, Stravinsky a treinar, ninguém merece. Mas acontece. Porque ele é o intelectual, até a treinar. Até a treinar. E ele treina o arpeamento. Eu não sei. Eu não sei dizer uma peça. Eu não sei dizer uma peça, mas ponha a treinar, porque aquilo também tem dinâmica. Não é? E pode encarar o treino dessa maneira. É só isso. Mas isto não é sobre mim, Bárbara. Ok. Um vírus a jogar. Ok, muito bem. Desculpa, Francisco. Sabes que eu sou uma menina muito curiosa. Mas achas que... Porquê é que achas que nós não gostaríamos da tua música? Porquê é que interpretaste isso? Não, não era não gostar da minha música. Não gostar da minha música para treinar, não é? É que sei lá. É isso é que eu... Mas antes disseste. Pois, eu encantei a geração mais velha e não a geração... E vocês não gostam de música para putos? Não, acho... Ou seja, estava a dizer que se calhar as pessoas mais velhas não costumam gostar de música nova feita por putos. Pronto, também titular uma pizza. Mas eu tenho um público muito eclético. Tanto as crianças gostam, como adolescentes gostam, como pessoas da minha idade gostam, como o público mais velho gosta. E isso é fixe. E há quanto tempo é que... Boa a todas. É que... Ou seja, já fazes música, acredito, há muitos anos, não é? Sim. Porque eu lembro-me que tu disseste numa entrevista, trabalho de casa, que o que tu menos gostavas, que os teus pais fizessem, era quando trevam a guitarra, não é? Quando tu ficavas... Castigo. É. Ou seja, já fazes música há muitos anos. Eu já faço música há muitos anos, sim. Mas há quanto tempo é que... Mas boa há poucos. Ao menos fazes boa já. Aqui nunca faça. Mas há quanto tempo é que tu... Tipo, a fama, digamos assim, a fama. Tipo, há quanto tempo é que tu estás a viver desta fama, não é? Que a música te trouxe para ti. Então, a minha carreira, tipo assim, a sério, começou mais ou menos há dois anos. Foi assim, um bocadinho com... Foi um bocadinho, não. Foi totalmente com o The Voice. Abriu-me muitas portas. Dei-me a oportunidade de cantar uma canção minha. E depois, a partir daí, conheci o meu manager. E começámos logo a trabalhar. E fomos lançando as nossas coisas. E pronto. E até então... Mas imagina, tu não achas que... Eu li vários comentários. Nasceu lá no YouTube, que disseram que a tua maior sorte foi, tipo, teres sido malada embora do The Voice. Eu não entendi muito bem isso. Mas era um dos top comments. E, ou seja, muita gente acha que concorda com essa afirmação e eu não concordei muito. Tu concordas com isso? Que é, tipo, ter saído do The Voice ajudou-te? Epá, para já é, tipo, uma história inacreditável de início de carreira, não é? Ou seja, há muitas pessoas que vêm dos programas de talentos, mas não há nenhuma que não tenha passado sequer na primeira fase que tenha conseguido ter uma carreira. Portanto, sou... Ficou a ver se aconteceu isso contigo? Não foi nem na primeira fase? Sim, eu nem sequer passei na prova cega. Não, ninguém virou a cadeira. Não aconteceu isso com o Mika? Não sei. Se calhar, espero que sim. Acho que aconteceu com o Mika, que disseram que ele nunca havia de ir a dar músico e, de repente, passado dois anos, tinha, tipo, um melhor álbum ao mais bonito. Mas não foi isso que disseram à Barbar. A Barbar é, tipo, nem sabes cantar, filho. Coitadinha, pronto. Está sério? Não, não vi, não vi por acaso. Não, não disseram que não sabia cantar, mas eu, de facto, acho que... É assim, eu acho que há aqueles músicos que são, tipo, absolutamente inatos. Tipo, são inatos ou como intérpretes ou como compositores e eu não sou inata em nada. Ou seja, eu, tipo, que sinto que canto muito melhor agora porque também fui aprendendo a cantar, tive umas aulas e a partir daí comecei a... És trabalhadora. Mas como é que tu lidaste? Porque imagina, deve ser muito difícil para uma pessoa que a música deve ser a tua paixão ou uma das tuas paixões, acredito eu. Como é que tu lidaste com a rejeição, digamos assim, de pessoas que naquela altura tu se calhar vias como... A opinião delas era super válida, percebes? É um bocadinho engraçado. O da Voice parece tipo um teste da escola e eu sempre fui uma aluna boé-mediana. Ou seja, nunca fui boa a fazer testes nem nenhuma avaliação. Mas... Nesse dia, tipo... Eu não sei, eu o senti um bocadinho. É um bocado estranho, é um feeling. É pronto, vou parecer doidinha. Estou sempre a dizer isto, mas... Naquele dia eu senti que a partir dali ia saber se era por ali porque eu estudei música na faculdade ou se era por outro caminho de outra coisa que eu gostasse de fazer. E... E sabia que era a partir dali que eu sabia. E, portanto, foi importante para mim ir ao Da Voice para esclarecer na minha cabeça aquilo que seria a minha profissão. Pronto, e depois foi tão claro que eu tipo já... Pronto, precisava de uma coisa para perceber o que é que eu queria fazer. Mas, de qualquer forma, eu ia sempre fazer música. Se tivesse jeito ou não fosse para mim ou para mostrar. Mas como está em televisão, percebes-se o que eu estou a dizer? Tipo, tem televisão, as pessoas estão a viver aquilo. Não sei até que ponto é que isso não é mais... Ou seja, mais chato de saber lidar. Epá, não. Eu lidei bem da bem. Ah, isso é fixe, por acaso? Lidei bem da bem porque lá está porque eu sabia que ia saber e se não fosse por aí eu sabia que ia ser feliz a fazer outra coisa. Pronto. E ao menos ia ter uma coisa concreta. E naquele dia que não passei saí super feliz fui ao MEC celebrar com os meus pais em Montabrão. É uma boa celebração. Por acaso, eu acho que percebo o sentimento. E olha, e agora pensando no teu percurso, tu apresentaste uma música original nessa altura. Depois fostes gravar as tuas e mais tarde. para alguém que nunca tivesse ouvido falar de ti como é que tu descreverias a Bárbara Tinoco agora? Podes fazer por comparação a essa altura. O teu percurso artístico se tivesse alguém que nunca ouviu falar de ti pronto, já fomos. Calma-te. Ou seja, se eu não fosse eu e tivesse a explicar a alguém quem era a Bárbara Tinoco como é que eu diria? Sim. É assim? Sim. Ok. Eu acho que é tipo é uma menina que escreve canções. Escreve? Escreve canções. As letras? Tudo. Faz a música. Compõe canções. Mas tu preferes compor porque já passaste por essa dúvida e tu preferes compor ou escrever a letra? Musicar ou escrever? Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer música. Ou seja, se me deres entre tipo dar concertos ou seja, só podes escolher entre fazer música para o resto da vida ou dar concertos para o resto da vida. Tipo, eu ia escolher fazer canções para o resto da vida. Ok. Ou seja, há músicos que dizem não, dar concertos para o resto da vida. Eu sei que o meu sítio feliz é criar coisas. Tu tens prazer em materializar as coisas, né? Sim, sim. Ouves na tua cabeça e é isso que é interessante. Imagina, a melodia que tu fazes ou é também tipo, tu compões? Sim, 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 sim. Tudo que tu fazes, imagina. Tu primeiro escreves a letra ou primeiro tipo gravas a melodia como é que tu fazes isso? Ou o processo criativo como é que vem? Epá, ou seja, todas as canções são diferentes e já fiz todas as coisas, pronto, em tantos anos já hei de ter experimentado muita coisa, mas agora acho que é tudo muito ao mesmo tempo. Ou seja, a letra e a melodia são escritas em conjunto. Algo, seja primeiro uma palavra que te inspira para o resto, um sentimento, uma cena que vês, onde é que vem, onde é que, o que é que inicia esse processo? Tens noção? Olha, eu sou muito sincera, eu acho que a minha primeira meia hora de qualquer processo criativo é sempre para deitar tudo o que eu fiz fora. É tipo, eu estou ali meia hora à guitarra, a escrever, pronto, ok, já passou meia horita, foi fixe, este warm-up, agora vamos lá fazer uma canção. Ou seja, depois, é assim, agora tem-me acontecido muito, antes eu era uma compositora muito, todos os dias escrevia e isso é muito fixe porque a criatividade estimula-se e é tipo um músculo quanto mais mais facilmente é. Ultimamente tem sido um bocadinho mais se calhar até é certo dizer de inspirações ou quando, porque eu acho que todas as pessoas são assim, quando eu trabalho bem com prazes, quando dizem, epá, tens de fazer uma canção até este dia para entregar a fulano X. Às vezes eu tipo, isso é horrível. É, ah não, para mim é ótimo. Ela é bom, sim, mas a nível criativo não é horrível. E há três horas antes do prazo de entrega eu de facto fiz uma canção para entregar e até ali procrastinei todos os dias. Mas agora acho que estou um bocadinho mais de inspiração. Às vezes, pronto, ou seja, as canções saem mais naturalmente, às vezes até, lá está, às vezes escrevo poemas primeiro e quero musicar, outras vezes é mesmo, mas tem sido um processo mais, menos trabalhado e mais orgânico. Tu nunca escreveste nada, imagino que possa acontecer tipo o pessoal que escreve músicas e tu estás a escrever uma música, acabas de gravar e dizes, foda-se, isto vai bater. Tenho a certeza que isto vai correr mesmo bem. E há outras, e se calhar pode não correr e há outras que tu digas, pá, não estou assim muito confiante neste trabalho e resulta muito bem para o público. Imagina, eu só avanço com canções que eu, tipo, tenho esse feeling no fim. Não é que vai bater, mas é um feeling, tipo, esta canção é fixe, tipo, porque depois eu, pá, costumo ficar a ouvir, se me apetece ouvir aquela canção é bom sinal, as outras que eu não, que nunca vou, não faço replay mil vezes, se calhar, pá, já não morto, mas eu nem sequer tenho prazer em trabalhar canções que eu, tipo, estou com zero feeling, estou tipo, que é isto, bárbara? Ou seja, normalmente eu acho que sinto isso com todas as canções que eu acabo por mais tarde lançar, ou seja, há muitas que não, mas essas eu nem sequer acabo a canção, ou seja, se eu não tivesse a sentir, opa, hoje não estou num dia de canções, já tentei, mas vamos avançar. Tu ouves muitas vezes as tuas músicas depois de as concluíres? É isso que estás a dizer? Depois delas saírem, nunca, tipo, se estiver a dar no carro em moto de estação, no Spotify nunca ouvi as minhas músicas. Já está enjoada. Já, mas quando estou a trabalhá-las, porque, ou seja, tu quando estás a fazer uma coisa, principalmente a cantar, tu não te ouves. E então é importante depois de tu fazeres uma coisa e desouvir como é que soa e o que é que é preciso ser corrigido. Ok, esta métrica aqui não funciona. Tu gravas demos e vais ouvindo. vou ao telefone, guitarra e voz e vou ouvindo em repeat, mas é muito afraquinho, não sei como é que eu consigo ouvir aquilo em repeat. Até me cansar e pronto, normalmente se ficar aí com um feeling difícil, fico tipo, uau, eu gosto mesmo desta canção, acabo por gravá-la. Mas depois de sair, nunca mais quero ouvir aquilo na vida. Porque imagina, mas tu tens alguma pessoa, algumas pessoas que tu gravas uma coisa e aquela opinião daquela pessoa é importante para ti, de género. se ela gostar, estou fixe, se aquela pessoa não gostar, isto vai para a gaveta. Estou a risqueir-me a isto. É assim, pronto, eu sou, não sei se é teimosa, mas eu sou, ou seja, eu tenho essas pessoas e tipo, o meu manager e o meu amigo Ricardo são duas pessoas que são as primeiras pessoas a ouvir as minhas canções, normalmente, e eu mostro e a opinião deles, tipo, ou seja, temos os mesmos instintos em relação às mesmas coisas, ou seja, quando eles me dizem uma coisa, normalmente eu ouço e às vezes eles até dizem olha, esta canção ainda não tem bem o refrão e aquilo, ok, também estou a sentir isso, vou experimentar mais coisas ou, mas também já aconteceu eles serem, pá, não sinto muito esta música e eu estou-me a cagar, eu amo. E tipo, caguei na tua opinião. Tu tens essa confiança que ela tem, por exemplo? Claro que não. Claro que não, imagina, toda a gente a dizer, opá, não, e tu, caguei, rock and roll com esta, abre, imagina, se calhar não há de ser esse ou single, mas para o álbum, com o seu amar, tipo, vai lá. Sim. E há pouco mencionaste-me que tinhas letras que demoravas um ano a escrever. Ok. Ok? Não são bem letras, às vezes, por exemplo, no meu último EP eu tenho uma canção chamada Advogado que eu escrevi os versos muito rápido e o pré muito rápido, tipo, sentei-me à guitarra, aquela maiorita foi de vela e depois escrevi tudo muito rápido, saíam-me de rajada os dois versos e não tinha refrão, a música teve vários refrões e eu sempre senti, pá, esta música não, ainda não tenho um refrão fixe. Pá, e andei seis meses a trabalhar naquilo e a dar naquilo e sentava-me bué da vez à guitarra para acabar a canção e nunca conseguia, mas queria bué acabar, gostava bué dos versos e achava que aquilo merecia um ganda refrão. Pronto, e depois eventualmente um dia estava a tocar, sentei-me a tocar, meia horita, e depois foi para o lixo e depois foi tipo, pá, lembrei-me daquele anúncio que eu não sei se vocês se lembram dos cereais que ele dizia, se eu te der uma vaca, tiras-lhe o leite. E não há bocado a falar. e não há bocado a falar assim. Pronto, e havia uma parte desse anúncio que dizia, não me olhes assim que não penso da arte. choco flex incrível. Exatamente. E eu sempre achei que isso era tipo uma dica de flirte incrível, que era uma coisa que eu se quisesse utilizar era essa. E então, pá, cantei e foi tipo, ok, agora sim temos uma canção. Que tu ouvi no teu Instagram, tu tens os fãs com o flirte mais fofo, porque tu partilhaste uma coisa de Deus nos namorados e eu fiquei fofinhos mesmo. Sim. Normalmente, mas também é que tenhas outros tipos de... Nenhum. Eu é assim, eu fico um bocadinho chateada, confesso, pá, uma nude. Uma pessoa pedia uma, não é? Tipo, não serve para o resto, só serve para casar, é só o anel no dedo? Não, mas só fica assim um bocado tipo, ok, pá, é que estás a ver, é que eu vejo as outras influencers, não é? Eu não sou influencer, mas eu vejo as outras, é tipo, uau, sexy, ganda bomba, eu digo, uau, eu sou tipo, the wife. E há, e há tantos, tantos que querias ser, só um bocadinho, só um bocadinho. E há um, uau, estás gata, pronto, chegava isso, eu ficava feliz, uma nude, pronto, e depois avançávamos. Obviamente, sem weather creepy, ninguém manda muitos a ninguém, então obrigado, mas pronto, podia não ser só casa comigo. Coisa, mas eu por acaso achei, mas sabes. Já, mas são fofos. São fofos. São fofos. Tem essa fofura. Há um respeito, não é? Há um respeito associado a ser um pedido de casamento, não é? Há a tua pessoa até. É, é verdade, é verdade. Tu tens essa fofura, mas também tens um oposto. Tenho. Uma certa acidez. Coitado do rapaz, que levou com outras línguas. Coitadinho, pois, se calhar é chato para ele. Mas sabes que eu costumo pensar, acho que penso muitas vezes nisso e até tenho dito nos concertos que há algumas músicas, principalmente sei lá, que eu sempre que canto imagino a pessoa para que escrevi no público. Tipo, há uma cadeira, pronto, não costuma, agora há muitas vazias, não é? Portanto, olho para uma vazia, mas se não houver, olho para uma qualquer e costumo sempre imaginá-la e penso muitas vezes, esta pessoa vai viver para sempre porque, tipo, vive dentro desta canção e esta pessoa vai viver para sempre e irrita-me um bocado que não me apetecia lembrar daquela pessoa para o resto da minha vida. Pois é, mas sim, todos os concertos, tipo, penso naquela pessoa, tipo, não, ou seja, já não estou nada apaixonada e já passou e foi uma coisa adolescente e está tudo bem, mas é uma tatuagem. Para mim é uma tatuagem. É, como eu tatuar é o nome da minha ex aqui e ficou. Exato. E tipo, já não gosto dela, mas sempre que eu ouvi ela e sobretudo, sei lá, é a tua canção mais ouvida, Sim, foi a canção que eu escrevi mais rápida da minha vida, foi meia hora, meia hora depois da meia hora. Estavas-me entusiasmada. Sim, 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 foi uma canção que eu escrevi muito rápido, tinha muitas coisas para dizer e escrevi tudo e nunca mais toquei na canção, gravei-a só e pronto, portanto, tenho uma tatuagem, não tenho, mas tenho. Mas é mesmo. A inspiração direta é das tuas emoções. Foi. Para com determinada pessoa, outras línguas também, os teus, digamos assim, Outras línguas já não é bem uma pessoa, já é tipo, é uma... Uma mescla. É, é tipo, é para todas, serve para todas, para os futuros também. Ok, ok, ok. E o advogado, por exemplo, eu lembrei-me disto a partir do advogado. Ok. Como é que, o que eu te perguntei, até que ponto é que a realidade, inspira aquele imaginário que tu querias? Oh pá, eu sou sincera, inspira bastante. Não quer dizer que, eu não sou tipo Taylor Swift, ou seja, também consigo inventar muitas coisas e não é tipo, pá, não é, a vida dos meus namorados não está expressa nas minhas canções. Mas, ou seja, gosto de escrever sobre outras coisas e tento, ou seja, e há canções que não são sobre ninguém, nem sobre nada, são, sou eu sempre a escrever, isso é a minha personalidade que está nas canções e as minhas opiniões, mas, mas nem sempre é sobre alguém e eu acho isso fixe. Deixa-me fazer assim um comentário lateral. Vês que alguém já tem muito mídia quando soube responder à minha pergunta seguinte. Sem responder. Qual era, qual era? Eu ia perguntar e ia pedir desculpa se fosse ofensivo pela Taylor Swift. Iis? Ah, Tu mencionaste exatamente na resposta. Ou seja, eu é que fui demasiado, eu é que sou demasiado. fã e, por acaso, não considero uma das minhas maiores influências, tipo, Miguel Araújo, Susan Vega, Mark Knopfler, John Mayer, são muito mais, mas só, pá, tipo, mas ele ofereceu-te um vinil My Chemical Romance. Pá, My Chemical Romance foi um disco que eu ouvi na faculdade, já ouvi Bué Crescida e, tipo, eu ouvi durante, pá, e um mês só ouvi esse disco. Tipo, eu ouço música principalmente em transportes e a ir para sítios, é como eu gosto de ouvir música, não ouço muito música em casa. Todos os dias eu saía, voltava da faculdade a ouvir aquele disco durante um mês. Tipo, é um dos meus discos preferidos, tipo, consigo ouvir do início ao fim. E aí, tipo, as músicas que tu ouvias na tua adolescência? Por acaso, foi o meu role manager que me ofereceu, ofereceu o meu primeiro vinil, Tiago Torres, só para ficar aqui registado. Um grande homem. Um grande homem, ofereceu o meu primeiro vinil. Sim, mas imagina, as músicas que tu ouvias na tua adolescência, porque eu, ou seja, as músicas que eu ouço agora, que consumo agora, vêm muito daquilo que eu também ouvia na minha adolescência, o hipópeco que eu ouço, é muito, ou seja, é mais pesado que o hipópeco tradicional. quando você não ouviu a mesma coisa, na adolescência, mas tipo, progrediu. Sim, exato, ou seja, a música que tu ouvias na adolescência vem muito ao encontro daquilo que tu fazes agora. Opa, mais ou menos. É que eu, tipo, na adolescência, ouvia, o meu primeiro concerto na vida foi Iron Maiden. Era o que eu estava esperando que ela dissesse. Eu estava esperando que ela dissesse, Pantera e Iron Maiden. Gosto, Boé de Pantera, Metálica, tipo, ouvia Boé, essas cenas, andava de preto, concorrentes, as pessoas perguntavam se eu ia para um funeral, todas essas cenas. Estou a falar sério? Estou a falar sério? Eu sei que sou um bocado irónica, às vezes. Não, eu era, tipo, pronto, tive essa fase, foi uma fase, mas eu sou, tipo, completamente uma menina do pop. Hoje em dia, só ouço, pronto, eu costumo dizer, a brincar que sou essas 100 pessoas mais ouvidas de Spotify, que não é exatamente verdade, obviamente, mas eu sou muito de ouvir tudo aquilo que sai novo, quero ouvir, tipo, tudo o que é feito no pop, quero ouvir, sei, tipo, quem é que, se me fizerem perguntas, houvesse um quiz, tipo, quem quer ser milionário do pop? Eu ganhava-os! E tu no pop, o que é que te cativa mais? É a letra? Ok. É simplesmente rítmico? São as emoções, sentes que são internalizadas da mesma maneira do que tu as queres internalizar? Na música que ouves? Ok. O que é que te atrai? É isso que eu quero perguntar. Opa, sei lá, eu gosto muito de, imagina, eu acho que uma boa letra é tipo, uma letra que pode ter um sentido muito maior do que aquilo que diz, mas toda a gente consegue compreender, ou seja, eu não gosto de poesia muito complexa, tipo, a minha poetisa profissional é a Dilia Lopes, que é muito direta, muito, eu gosto de coisas muito diretas, tipo, toda a gente consegue perceber, mesmo que tenham uma coisa muito complexa por trás do que se está a dizer e que seja, tipo, mas que toda a gente consiga compreender e o pop, toda a gente consegue compreender, toda a gente consegue relacionar, vai, para além disso, tenho um prazer incrível a ouvir aquilo e tipo, amo o tipo como estão sempre a inovar nas produções e como se fazem coisas diferentes e muito boas e sobre todas, tipo, apesar de toda a gente dizer muito que o pop é tudo igual, o pop é todo diferente, tipo, cada artista faz a sua cena e os grandes são todos diferentes. Sim. e portanto, ou seja, uns falam mais de umas coisas, outros falam mais de outras, eu também amo hip-hop e o hip-hop também pode ser pop, ou seja, eu normalmente gosto de todos os estilos, tem a de ser pop. Hip-hop é o pop desde em dia até. Não, eu gosto, tipo, hip-hop, pop, 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 tipo, pode ser rock, mas tem de ser rock, pop, tipo, ou seja, eu gosto de ser nas sketchy também, tipo, na música gosto de ser nas... se tu reparares bem, tu tens todas as vertentes musicais, se tu tiveres só a ouvir aquilo, vais encontrar N artistas semelhantes, a nível fonético, e a sonora é... exatamente a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas são muito parecidos, ou seja, não é só o pop, tens imensa coisa que é igual. Sim, tens imensa coisa, sim, sim. E no hip-hop, que é mais na nossa área de especialidade? Mas eu sou esse hip-hop to, eu sou tipo a expressão da regra. Ah, eu amo Wet-Bet Gang, Plutónio, Dilas, quem é que eu gosto mais? Tipo, Lark, pá, estes três são tipo dos meus preferidos, mas eu estou-me a esquecer de algum, tipo, é importante, não estou, yeah. Não, não gosto, não gosto. Gostos de ser artistas? Hã? Aliás, fizeste aquela versão do Wet-Bet Gang. Fiz, por acaso fiz. E gostei imenso, gostei imenso do arranjo. Obrigada, foi uma versão assim um bocado à toa, faltava-nos, quando eu comecei ainda não tinha um repertório tão vasto, não é que agora tenha 30 canções, mas pronto, já tenho 20. estávamos a fazer aquela versão e eu adorei e percebi até que amo cantar hip-hop e acho que é uma cena que até gostava de fazer um dia, tipo um EP ou um álbum, tipo, for fun. Não, porque tu escreves muito bem, tipo, acho que foi, ou seja, eu nestes últimos dias, vou ouvir mais, porque sempre que estou aqui, e uma coisa que me saltou mais à vista é a mesma forma como tu escreves, tu escreves, a nível lírico, para mim escreves mesmo muito bem, ou seja, tu podias perfeitamente, porque se eu estivesse a ler a letra tipo num papel, iria-me, trazer emoções que muitos artistas, até no hip-hop, que escrevem bem, não era assim tão simples, tu escreves muito simples e, enfim, neste caso, sei lá, tem coisas muito íntimas, eu achei. Obrigado. Agora lá está, lá está a tatuagem do amor. Sim, sei lá, é a tatuagem. Exato. Sim, eu sou, epá, eu sou muito, tipo, quem está a ler as minhas canções está a ler o meu diário, é verdade, não, eu não sou, sou muito transparente nas minhas canções e acho que isso é fixe, ou seja, o antes delas é que sim, por exemplo, é tudo inventado, mas na mesma era a minha cabeça quando eu tinha 16 anos, era a história de amor ideal na minha cabeça, não é? Pronto, que é ridículo ser aquela, mas... E como é que era a história de amor ideal? Pronto, não sei, era, não sei, vamos avançar, avançando. Ou seja, pronto, sou sempre muito eu, eu gosto muito de usar a ironia como recurso expressivo, tipo, que acho que é uma característica da minha escrita e é o meu recurso expressivo preferido e acho que consigo pôr isso nas canções, que não é fácil às vezes. E pronto, é isso, eu sou divertida, gosto de canções divertidas, gosto de tipo, não seja, ou seja, também gosto de ser nas sérias e triste e deprimento. Quando eu vou ao deprimento e triste é mesmo pôr ao fundo. De resto, gosto de ser nas divertidas. Acompanham os teus ciclos, aquilo que ouves, se estás no fundo, se estás em cima, se estás em baixo? Epá, por acaso não, eu é tipo mais, lá está, porque eu ouço muito a última coisa que saiu. Ok. Ou seja, a minha playlist vai mudando, tipo, músicas que saíram esta semana. Ok, já me fartei destas, músicas que saíram na outra. E tu não consegues, tipo, estar mal, imagina, eu estou a perceber o que estás a dizer, que é tipo, quando estás mal, tu queres mesmo estar mal, não é? No sentido em que vais ouvir músicas que te proporcionem esse estado de espírito. Epá, sim, isso é, epá, por acaso, músicas assim, sim, pronto, obviamente sim, aquela, pronto, mas eu também, eu detesto sentir-me triste, não sei se vocês são afusos desse sentimento, tipo, mais que eu conseguir, é tipo, eu, é logo, quero-me logo distrair para não sentir nada, eu prefiro sempre sentir-me bem, e portanto, é um sentimento que eu fujo muito, mas quando, quando quero escrever sobre isso, tipo, sinto que vou mesmo ao fundo, e que sou muito honesta comigo, até, que isso é o mais importante, acho que enquanto compositora, mas, vou mesmo ao fundo, mas de resto, se reparares, tenho mais músicas felizes do que tristes. Tu quando, tu quando escreves uma, ou seja, quando estás nesse estado de espírito, ou mesmo feliz, estás a ver, e quando tu dás tudo numa letra, ou numa música, tu no final do processo, não te sentes, tipo, exausta a nível criativo, no sentido de que, tipo, tipo, dei tudo aqui neste momento, agora preciso de... Ou seja, se for uma canção, não, mas por exemplo, no EP, agora estou um bocado a sentir, tipo, ok, estou a precisar de um bocadinho de espaço, antes de começar uma cena nova, porque, ok, fiz isto, tem esta sonoridade, tem este tipo de letras, pronto, também, ok, agora ando a sentir isto, sobre o que é que eu quero pôr isto numa canção, mas ainda não percebi muito bem o que é que eu quero escrever, pronto, ou seja, agora estou assim a dar, este mês estou a dar assim uma pausa, depois de ter lançado, já tentei escrever canções, mas não estavam a ficar fixos, então, se calhar estou a precisar de uma pausa, mas a escrever canções, não, ou seja, tem a te dar, tipo, é um feeling, eu não sei muito bem explicar, mas acho que todas as pessoas que são criativas, independentemente da área, sentem isso, que é tipo, quando estás a sentir aquilo, não dá para ignorar, ou seja, às vezes eu acordo, e tipo, sou invadida, tipo, comecei a trabalhar uma canção ontem, e não acabei a letra, e acordo, tipo, às sete da manhã, porque acordei sem querer, e de repente sou invadida com o resto da letra na minha cabeça, e estou, tipo, a morrer de sono, a querer dormir, e estou, tipo, ok, estou a escrever na duvona assim, depois vou dormir outra vez, e acordo e leio, e às vezes curto, outras vezes é tipo, o que eu estava a pensar? Eu devia ter só, continuar a dormir, mas, isso aconteceu recentemente, uma canção acontece-me várias vezes, até, eu não gosto de dar a canção uma canção, eu sei que é tipo, fixe, mas ao mesmo tempo, eu fico bem frustrada, porque é tipo, não é esta hora, cabeça, pois é, pois é, mas é diferente, é tipo, ela está a escrever uma música, tem que resultar aquilo que ela está a escrever, sim, mas isso não funciona com ideias, e com tudo, e também tem boas ideias no banho, não sei se vocês também, ideias no banho, tipo, e há ideias de cenas, e acabar a letras, e não sei o que, tipo, é um sítio, eu acho criativo, não? Consigo, eu não consigo estar a fazer uma cena, isto é uma coisa que é um problema meu, que eu tenho, eu não consigo estar a fazer uma coisa, uma coisa, paro, para fazer outra, para voltar aquilo que eu estava a fazer antes, está-te a perceber? Ok. Eu tenho que estar, eu tenho que pegar numa coisa e acabar, senão eu perco-me completamente, não sou muito focado, a nível criativo, percebes? Sou criativo, mas não sou focado. Pois, eu quando estou assim mais, mais, tipo, ok, fiquei presa numa cena, mas quero acabar, vou tomar banho, vou relaxar, depois volto, e funciona, tipo, no banho, acaba por acabar, não sei se tomei banho, não sei se tomei banho, mas, mas de facto, acabei aquilo que queria. Então, tu nesses momentos, ficas com um foco singular, naquilo que estás a fazer, tens mesmo que tirar aquele sentimento, aquela ideia de ti? É pá, assim, por exemplo, olha, nos Estrelas, tipo, foi um dia que eu, eu tinha escrito um poema, e queria muito musicar, estava com muita vontade, e cheguei um dia à casa, e tipo, na minha casa, estava toda a gente, estava na minha casa, tipo, eu não tinha um quarto livre, estava um lá em cima, o outro no outro quarto, no meu quarto estava alguém, na cozinha estava alguém, íamos todos jantar, e eu tipo, olha, malta, é assim, que a quem é vocês, foi-me sentar um bocadinho na casa do banho, a escrever uma música, escrevi a música, e fui jantar, e pronto, e saiu-me assim, tipo, toda, ou seja, já tinha muita letra, e depois concluí, tipo, ali, e até, tipo, fiquei na casa do banho a escrever, foi o sítio mais estranho, onde já escrevi, muito, sentada. E saís, sabes, quando tu vês uma série, e o personagem principal da série, se for assim, uma pessoa mais inspirada, tem aqueles momentos, eureka, em que está a ler um papel, e tenho mesmo que ir concretizar este dia, descobri, descobri o assassino, descobri, descobri o assassino, sabes essa cena? E tu tens desses momentos, e estás a almoçar, eu estou a dizer isto, porque isto acontece em pequenas escadas, estou a almoçar, e tenho que sair, desculpe, mas eu tenho mesmo que ir fazer isto, tenho mesmo que ir escrever este texto, tenho mesmo que apontar esta ideia. Opa, sim, não acontece muito, mas sim, principalmente, agora estou a pensar sempre que eu vou à casa do banho, e acontece alguma coisa, porque acontece tipo, está num jantar, vou à casa do banho, e de repente, tipo, apetece-me escrever, e gravo uma demozinha de uma música, que estou a pensar no momento, e depois volto, depois penso tipo, ok. E no fundo, Casa do Banho é um sítio inspirador para mim. Tu tens algum sítio assim que... Não. Não tens? Acho que precisa de variedade. Não posso estar no mesmo sítio há muito tempo. Posso estar numa divisão, noutra, sair de casa, bem. E a barba, a rotina ajuda-te? Ai sim, tipo, eu sou... Não, eu também acho que ajuda, pô, é. Eu sou pô, é pouco jovem. Eu gosto, tipo, eu gosto de me deitar cedo, não é cedo, muito cedo, assim, uma, duas, máximo. Gosto muito cedo. Às sete da manhã. Não, mas tipo, eu escuro-te de levantar às nove e meia, fazer cenas, gosto de escrever canções de manhã, escrevo muito melhor do que à tarde, tipo, duas da tarde, para mim, eu não sei como é que alguém trabalha às duas da tarde, vocês não têm boa a sono. Eu tenho esse problema, assim, a partir das sete, eu não sei como é que ninguém trabalha até às sete, a partir das sete, é que se começa a trabalhar para mim. é para mim também. É tipo, é para ele, é das sete da noite. Ou seja, trabalho criativo, sim, mas é tipo, trabalho criativo para mim, de feito das duas às seis e meia, é tipo, é horrível, tipo, eu demoro o triplo do tempo para alcançar uma coisa que de manhã ou à tarde ou à noite faço melhor, é verdade. É tipo, não dá, é sério. Ou seja, só dá para fazer coisas mais práticas, sim. É alma espanhola, que de tarde é sexta. Exato. Eu seria uma incrível espanhola. Nisso, os espanhóis estão um bocado mais civilizados do que nós, creio eu. É verdade, devíamos instituir a siesta. É verdade, devíamos instituir. se alguém fizer uma petição, eu assino e posto nos meus stories. Faz uma para nós. Mas por acaso... Talvez até faça um post. Fazer uma petição. Fazer uma petição. Mas por acaso é engraçado, porque eu acho que toda a gente que eu falei, que queria coisas, está a ver, odeia fazer cenas depois de almoçar ou jantar. Tipo, aquela parte em que tu estás... E de tarde, eu por acaso não conheço ninguém que faça coisas durante a... Ou seja, se tiver que fazer mesmo para trabalhar. e isso é bem engraçado, eu tipo, depois de jantar já não. Eu prefiro jantar mais tarde e tipo, ficar ali, mas depois de jantar já acabou para mim também. Ou seja, opá, mais ou menos, depende. Mas sim, mas normalmente... Sim, normalmente, obviamente. E o que é que tu fazes para desligar? Para jantar? Imagino que desligas o teu cérebro. Para desligar? Sim. Faço a dar curtir uma série, curto jogar jogos, curto ler um livro, curto... Esses jogos. Já sabias que eu ia buscar isto? Falámos sobre Game Boys que estão aqui atrás? Eu jogo muito... Tipo, fui uma adolescente boé fixe, tipo, fui uma gaja boé fixe. Tipo, não sei como é que tinha namorados até hoje, porque, pá, tipo, joguei todos os jogos, joguei Magic the Gathering, jogo jogos tabuleiro, tinha Game Boys, agora tenho uma Switch, pronto, perco algum tempo com isso, dinheiro, também. E é uma coisa que eu curto. faz-te descontraído. Ah pá, sim, eu amo jogar jogos tabuleiro, mas tem de ser, tipo, compulsores que também, tipo, saibam jogar, percebes? Porque tem de ser, eu gosto de competição mesmo. Ou seja, estamos ali, não é só um jogo. Então, tu jogas, por exemplo, quando jogares na Switch, jogas online? Por acaso, não. Jogos de computador, e assim, gosto de cenas mais de história, ou também joguei o League of Legends, e, ah, eu não sei como é que tinha namorado, eu juro que... Tipo, tinha aparelho, tinha aparelho, e jogava estes jogos, e pronto. Há aqui duas almas. Três. Três. Se iluminaram quando falaste de League of Legends. Yeah, pronto. As noites que eu passei a jogar League of Legends. Podias estar a fazer outras coisas, que eu estava a pensar assim. Produtivas. Ah pá, eu por acaso não tenho muito essa cena, porque, é pá, foi bué bom na altura, era bué fixe, tipo, até acho que aproveitei mal a minha juventude, porque eu sempre fui uma miúda que quis bué trabalhar e fazer estágios e merdas, e agora, ai, não posso ser merda. Estás à vontade. Eu estou aqui com uma dificuldade em falar, porque ainda ninguém disse seis meses. O episódio mais que lindo depois da história da Vox. Eu estou mesmo a controlar a minha linguagem. Mas ainda bem que te sentes à vontade para isso. Yeah, ou seja, tipo, eu já nem sei, perdi-me com merdas, tipo... Então, foda-se, o que eu estava a pensar é... Não, o que eu estava a dizer é, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas imagina, estavas a dizer que aproveitaste muito a tua adolescência quando tinhas que aproveitar para jogar. Eu estava até bem da mala, devia estar a jogar todos os dias, até às quatro da manhã. Claro, eu ia acordar ao meio-dia, em vez de ter ido para trabalhar... Eu fiz tudo, as pessoas não têm noção, fui babysitter, pus panfletos num carro, trabalhei naqueles call centers da Mel. Eu também já... Fiz um estágio profissional de um mês, a trabalhar numa agência de artistas, trabalhei num bar durante dois anos a tocar... Mas porque não conseguia estar parada? É isso que estás a descrever? Eu ia, tipo, sei lá... Preçava de ir para as esquinas de LOL. Não sei. Não sei. De pronto, era tipo uma miúda meio assim. Agora, tipo, agora olho para trás e penso, fogo, passaste um mês das tuas férias de verão em miúda, a, tipo, fazer nada, a fazer um estágio numa cena de uma agência de artistas. Boa, é má. Coitadinhos, agora ouvem isto e odeiam, mas não vai mal. Então será ou não é isto? Em vez de ter estado as noites todas a curtir jogar LOL e sair com os teus amigos no dia a seguir numa loja de cartas. Pronto, é assim. E agora não tenho tempo para jogar Magic, percebem? Agora é um drama. Agora é um drama, agora é um drama porque tens, tipo, outras responsabilidades que não tinhas na altura, percebes? E até tens outra... Magic, ou seja, Magic também é mais responsabilidade em ti, acredito. Sim. Mas há uma coisa que, por acaso, passa-se comigo, não sei se passa contigo, que é, eu, se sai um jogo novo, por exemplo, que eu gosto muito de jogar, ou ver séries, às vezes pá, séries, tipo, e eu tenho o problema de ver séries novas para não me desleixar, percebes? Porque eu desleixo-me completamente. Não sei se acontece contigo isso. Tipo, se encontras uma cena nova que tu gostas, focas-te ali muito e numa semana e vais desleixando no resto. Imagina. Epá, e também me dá um bocado de liberdade porque é tipo, eu sei que se eu estou a ver aquela série naqueles dois dias, ok, agora estou dois dias sem fazer nada e se calhar daqui a semana não tenho um dia de folga. Por isso, acho que há uma culpa, ou seja, eu por acaso sinto bem isso. Quando estou, tipo, sem fazer nada, sinto um bocado de culpa de estar sem fazer nada porque obviamente há sempre coisas para fazer, não vou dizer sem fazer nada, mas, pá, mas quando estás mais relaxado, tipo, quando estás com um bocadinho menos trabalho e depois chega a próxima semana e, tipo, não respiras e ficas, tipo, porquê que eu não aproveitei melhor? Eu devia ter visto aquela série toda. ou seja, tento dar-me um bocadinho de liberdade. Apá, apetece-me ver esta série e porquê que não haveria de ver esta série? Tipo, a vida também não é só trabalho, obviamente. Apareceu aqui um confronto quase de maneiras de ver o trabalho. Sim, sim, não, não. Eu gosto de... Sim, sim. Sentes que te desleixas? Sim, sim. Depois não consegues compensar e tu, pelo que falas, compensas, Bárbara. Não, compensa, sim. Compensas isso. E, tipo, imagina, o trabalho criativo eu nem vejo como trabalho. É tipo, é um hobby e ainda bem que é porque enquanto foi trabalho eu não conseguia escrever e tudo o resto que implica ser artista que é, tipo, dar concertos, ensaiar, dar entrevistas, todas as coisas que implicam ser artista, fazer aquelas coisas que vais fazendo, parcerias e não sei o quê. Isso é trabalho, pronto. E isso é muito mais, tipo, há muito mais do meu tempo nisso do que em trabalho criativo e isso é fixe. Por isso, compor continua a ser um hobby para mim e eu acho que é por isso que continua a conseguir compor se não era, tipo... Tu não tens aquele medo que é, daqui a 10 anos eu posso estar completamente escutada disto? Ou seja, de criar as coisas porque já estás... Dizeste-me que tens 30 músicas já. Não foi? Tem 30 músicas? Vai, vai. Tipo, em média, 30 músicas. Tipo, és novinha. Com esse ritmo de trabalho tu tens, daqui a 10 anos podes ter, tipo, uma discografia tipo Tónica Reira, não é? Ok. Com 50 álbuns, mais 20 álbuns, mais 20 extras, etc. Até que ponto é que tu também não pensas que podes escutar a nível criativo? É assim, eu espero que não. Obviamente, ou seja, espero que a minha criatividade dure bastante tempo, mas tenho uma noção que é, tipo, os meus compositores preferidos de sempre da história houve um dia que acabaram. Tipo, e que disseram e que lançaram um álbum mau e que se calhar não deviam ter lançado aquele álbum. E nós, o público agradecia, ficava só mítico. Não, estou a brincar. mas, ou seja, eu sei que este trabalho é tipo um trabalho que tem, tipo, para já, um prazo de validade e isto de ser artista tem um prazo de validade de certeza. Ser criativo não tem um prazo de validade, mas também com a idade se calhar ficas um bocadinho menos ou tens menos paciência ou dás menos valor. Alguma coisa acontece, isso é o que eu sinto. Pronto. Ou seja, quero aproveitar o máximo de tempo que eu puder fazer este trabalho de ser artista para poder fazer todas as coisas que eu gostava e eu tenho muitas coisas que eu quero fazer fora da caixa ou se calhar são dentro da caixa mas são fora da caixa. Ou seja, há muitas coisas que eu ainda quero fazer e estou focada em fazer isso enquanto me deixarem fazer música enquanto as pessoas gostarem de ouvir a minha música e quando acabar acho que vou tendo a encontrar outra coisa que me faça feliz e espero ser criativa para sempre. Mas tu não achas que obviamente estamos a falar ou seja, tu obviamente estás no nível estás a perceber que em Portugal pouca gente está em nível músicos pouca estão tens esse privilégio que atenção é merecido mas tens esse privilégio e saber reconhecer esse privilégio acho que é importante para respeitar as artes que fazes mas até que ponto é que se tu não estás a fazer dinheiro com a tua arte agora vamos esquecer a música vamos passar para arte no geral tipo tu és artista até tu deixaste de querer ser artista são tipo as pessoas que te vão dizer ela já não faz música ou ele já não é tipo ele já não faz já não é fotógrafo estás a perceber é isto que te dizes que és artista ou não certo? ou é viver da arte imagina eu quando digo que tenho prazo de validade é tipo eventualmente se calhar vão menos pessoas aos meus concertos ou deixo de ter uma carreira tão ativa ou pá sei lá eu acho que é uma coisa que acontece espontânea e naturalmente com todas as carreiras artísticas de música tipo tu também tens um som muito específico e ou te sabes reinventar e eu não acho nada justo que os artistas tenham de saber reinventar inventaste criaste uma coisa nova fizeste tranquilo agora te inventou outra não é justo tens um som teu trabalhaste para isso fizeste o Essenas Incríveis vai ser incrível para sempre vai viver para sempre nas suas canções mas eventualmente se calhar pronto procuras outras coisas e eu vejo isso tipo olha por exemplo o Mark Knopfler eu amo pronto ele já está velhinho já deixou de fazer tours já não é cena dele fez um álbum em crescido que eu adoro na mesma e pronto continua a ser fixe mas ok agora estou faz outras coisas também mencionaste o John Mayer há pouco o John Mayer foi das poucas pessoas tipo fogo é incrível ela reinventar-se é um músico com uma carreira muito longa e fez imensas coisas diferentes e é especial mas continuas a gostar do John Mayer da mesma forma ah eu adoro sim mas eu sou fã doida e se algum dia sentires o John Mayer em declínio como é que vais reagir a isso enquanto fã pronto lá está eu sou uma boa fã que é tipo ok este álbum não é tão bom mas eu vou a ver na mesma eu acho que isso é importante também mas se lançar são artistas venturantes podem te dar-se esse luxo se calhar de lançar em um mau álbum ou dois maus álbuns é tipo eu acho que isso até é normal até mesmo ou seja há sempre álbuns que nós gostamos mais que nós nos identificamos isso não tem exatamente a ver com o artista ou com a sua obra tem a ver com a fase da vida em que nós estamos a ouvir aquela música se aquilo tem mais sentido para nós ou não tipo nós ligamos tipo eu penso em momentos às vezes há uma música que eu fogo ouvi a boa esta música quando e é tipo é uma memória ou seja e a música é especial por isso e ou seja é verdade é verdade ou seja tem mais a ver com a própria ligação da pessoa à obra artística do que propriamente a nós que às vezes só estamos a querer fazer uma cena diferente e pronto mas por acaso agora estou-me a sentir um bocado burro que ela falou do primeiro nome e apontou assim para mim como tu sabes quem é e eu não faço ideia quem é vocês sabem é o gajo dos Dire Straits ah ok ok vocês sabem se eu não sabia o nome dele sim 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 eu sabia que sabia obrigada há pouco mencionaste uma coisinha sobre a qual eu gostava de provocar disseste que entrevistas era trabalho sentes que estás a trabalhar aqui esta é muito mais tranquila nas outras às vezes sinto sinto que tem que ter muito cuidado com as coisas que eu digo aqui também tens sim sim não tem nada não mas ou seja as pessoas tipo que pronto ou seja eu tenho fãs que vão ouvir aquilo que eu digo e eu acho que tenho que ter muito cuidado em falar sobre certos assuntos ou pelo menos estar muito bem informada sobre certos assuntos e às vezes não estou e às vezes perguntam-me cenas e eu fico tipo olhe por favor não meta essa pergunta na entrevista porque eu não estava preparada nunca pensei sobre isso e é um bocado injusto eu de repente ter alguém a comentar uma coisa que eu disse que eu nem sequer pensei e que me foi dito numa entrevista tipo ao telefone e eu tipo é como assim eu faço música estava a perguntar sobre isso ou seja há uma responsabilidade e eu sinto muito isso e inibo-me muitas vezes dar opiniões porque para já porque assim eu acho tipo a crescer penso é fogo aquilo que eu pensava tipo o ano passado que burra mesmo ou seja tipo nós vamos crescendo vamos tendo outras opiniões vamos tendo outras experiências e estamos tantas vezes enganados eu tenho dificuldade em dar opiniões sinceras sobre temas sobre temas importantes obviamente sobre música podem perguntar tudo mas não pensaste isto na música? cá há um ano atrás tinhas uma ideia de diferentes agora? não continuo a achar que a minha opinião é incrível não estou a brincar estou a brincar não estou a brincar mas por acaso na música eu sou muito não vejo cada vez mais artistas a terem uma opinião política suponho que seja também desses tópicos que estás a falar uma opinião política e social mais vincada e acho isso incrível acho que são bem corajosos e tu tens esse receio é isso que dizes é pá ou seja eu não domino se eu quiser falar sobre isso eu vou ter de ler eu detesto política é tipo isso é a minha cara tipo pá ou seja obviamente é assim enquanto obviamente que é tipo o meu dever tipo agora é o nosso dever de todos não é? ou seja eu posso dar a minha opinião mas acho que acho que é preciso ter cuidado acho que mas muitas vezes ou seja mas não julgo ninguém que faça isso e acho muito corajoso pessoas que tipo pronto porque eu não sou nisso não sou acho que sou muito corajosa nas minhas canções e depois se calhar a falar sou zero menos três menos três de coragem não tu és muito corajosa nas tuas canções mas é para ti própria pronto mas depois toda a gente vai ouvir mas ou seja e e sou corajosa com coisas que se calhar é fácil ser corajoso opiniões políticas é uma coisa difícil ser corajoso por isso mas obviamente que as tenho não é? tipo obviamente que sou muito mais de esquerda obviamente que ninguém gosta do André Ventura obviamente tipo é lá ver que exististe tu antes há aquelas óbvias não é? tipo para mim há óbvias sim nota-se que tens uma maturidade muito muito acima estás a perceber? com esses discursos estás a ter agora ou seja tu te sages tenho que ter cuidado ou procuro conhecer antes de falar coisa que se calhar se me perguntarem coisas a mim eu digo só e pode ser a coisa mais estúpida mas vou dizer e aquilo de que falas mas imagina se me perguntas num café também vou-te dizer vai barbaridades percebes? tipo troca de mim é conjuga com o nome agora pronto numa coisa em que vão mais pessoas ouvir e pessoas gostam do meu trabalho e pessoas que se calhar tipo vão tomar a minha opinião para si tipo acho que é preciso ter cuidado mais nesse sentido ou seja de não se tenho esse ou seja temos de perceber que temos uma responsabilidade ou seja não é de repente dizer numa música bora violar mulheres não tipo era horrível ainda bem que ninguém escreve isso e tipo se eu ouvisse essa música eu nunca tipo não ia subscrever não ia partilhar ia denunciar não é? ou seja a música é preciso ser corajoso na música mas acho que é preciso termos cuidado com o que dizer eu também este exemplo foi péssimo não não porque eu acho que isso tu acabas de dizer mas eu só disse um tipo tão ridículo que não é ser corajoso dizer isso é só estúpulo é só ridículo foi o exemplo foi o exemplo perfeito daquilo que querias eu não quero mas tu não tens nada que te importar com isso mas imagina agora esta era aquela parte da entrevista que eles tiravam só isso e punham notícia Bárbara tinou que diz bora violar eu estava a pensar nisso por acaso agora neste momento estava a pensar já não queria que veio te dizer era o que me acontecia diz uma coisa que eu acho engraçado que é para mim também para nós aprendermos qual é a coisa mais descabida que te perguntaram numa entrevista obviamente isto não é apá eu odeio quando perguntam se tenho namorado é tipo isso é a coisa mais interessante sobre uma gaja que vocês têm para perguntar não tipo sinceramente então ok ter namorado eu não sei se perguntam isso aos homens nem quero saber é tipo meu tenho tanta coisa para dizer é sobre isso que queres falar e nunca te perguntaram o que é que tu fazes numa entrevista tipo acabaste de estar num concerto o Bárbara o que é que tu fazes por acaso não mas podia eu acho que ia ficar tipo uau pergunta filosófica interessante o que é que eu faço depois realmente dá que pensar acho que eu respondo tipo assim ou tipo faço bolos é o que eu curto fazer bolos se acaba assim eu sou mais de bolos como filosófico exato e os livros que tu lês para dar essas respostas filosóficas eu sou muito fã de Afonso Cruz eu leio autores portugueses e leio autores contemporâneos sou sincera quase não leio artistas escritores mortos eu sei é um bocado estranho não me perguntem porquê mas eu gosto gosto de gosto de autores novos Afonso Cruz Walter Agumem João Tordo exato são assim os que vão vir primeiro à cabeça apesar eu sou muito fã de Afonso Cruz confesso e pronto e Adilia Lopes é a minha petisa preferida era aí que eu ia perguntar ah ok eu gosto muito do Alberto e gosto muito Adilia Lopes são os meus dois grandes poetas ou seja que eu me dediquei e que li a obra e que fiquei tipo uau foram esses dois tipo para mim e já ali é muito mais crescida porque aquilo também não é poesia para ninguém com boa idade o que é que olha isso é interessante como te perguntei qual seria a tua identidade artística para alguém que não te conhecesse para alguém que não conhecesse nada de poesia mas que já tivesse alguma maturidade por exemplo 18 anos 18 anos hoje em dia 18 anos está bem mas que livro é que tu integrarias tipo um livro de poesia ou um poema que mostrasses qual seria epá lá está por exemplo Alberto eu acho que é tipo é preciso gostar porque ele tem ela é mais dark mais metafórica e assim Adilia Lopes eu acho que toda a gente consegue ler e pelo menos um poema adora porque Adilia Lopes é uma poetisa tipo lá está eu acho que ela é tipo ela não é seria uma artista de música indie mas tipo sabes como a Billie Eilish é indie mas é pop é um bocado Adilia Lopes ela tem alguns poemas ótima comparação vocês já ouviram vocês já ouviram e tipo vocês nem sabem que são dela e que são aqueles mais comerciais tipo um que fala de estrelas e tipo não sei se me apaixonei pelo rapaz por ter visto as estrelas ou se gosto de estrelas por me ter apaixonado pelo rapaz é um poema assim sobre isto e esse toda a gente conhece e é bem comercial e depois ela tem outros livros que são tipo poesia poesia tipo e tu francisco já agora repara que era Alexandre Onil mas repara que sim para entregar por acaso eu nunca li nada de Alexandre Onil ele já está morto não está estás a ver eu é tipo os vivos ou não é é o que está a conhecer a mulher mas é um poeta moderno sim 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 e o Alberto também já está morto e eu dei um desconto pronto nem apanhei cinco anos repara que a Bárbara fala de poesia da mesma maneira que nós há uns anos se calhar com a idade dela mais novos falávamos de hip hop e isso é comercial tipo não é assim se calhar tu conheces que é comercial estou a perceber estou a perceber muito bom sou boé focada tipo gosto de boé tenho boé prazer em descobrir o que é que está a acontecer agora quem é que são os melhores agora ok muito bom pronto e podem ler Afonso Cruz e vão se apaixonar e podem dizer que era onde aqui um autor um autor que está vivo e muito ativo que é o Afonso Reis Cabral ah eu acho que sei quem é mas nunca li nada dele mas se calhar não vais gostar espera aí porque ele encarna ele é familiar de um morto de um grande escritor português depois vais fazer o teu vais fazer a tua pesquisa vou fazer o meu trabalho de casa sim e falamos daqui a 20 anos quando voltámos a cruzarmos 20 anos exato voltámos a cruzarmos e eu falo sobre 20 anos mas espero que seja mais breve queres perguntar mais alguma coisa não 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 mais nenhuma curiosidade sobre livros qual é tipo teu livro de mesinha cabeceira essa pergunta fazem que eu já vi a fazem ao Ronaldo também qual é que é oh que mentira o último que estou a ler se estiver a ler um estou a ler esse resposta de uma verdadeira leitura é verdade é verdade é verdade eu tenho uma verdadeira leitura ah não eu tenho sempre não qual é que não tu tens algum livro assim de mesinha cabeceira não eu tenho 30 é para pôsar os copos para não sujar não é mais legal é para pôsar os copos exatamente se tiveres mais é o que eles acabam de fazer ah olha assim já que estamos aqui nesta tu lês um livro todo de seguida ou estás a ler vários ao mesmo tempo imagina é possível ler um de seguida e um ao mesmo tempo mas o ao mesmo tempo tem de ser poesia que é que tipo vais lendo ok ok em vez de ser tão de resto não vai dois livros ao mesmo tempo isso é para sociopatas mesmo é isso não chegou lá não é 37 uma laca acabaste de me diagnosticar um distúrbio um distúrbio é verdade não mas também não é uma coisa muito produtiva confesso mas isso não será tipo eu leio super pouco e depois há uma cena que ainda por cima imagina ler um livro para mim eu chego ao fim e eu sinto-me um bocado deprimida tenho assim um bocadinho uma tipo ok não sei explicar não sentes isso tipo acabas um livro e não ficas meio triste porque não vais vivenciar aquilo outra vez tipo acabou acho que sim sentes um eu também não sou de reler mas releço como revejo filmes que é mais fácil do que um livro reler um livro nunca foi mas imagina agora fazer isso com dois de seguida pumba pumba não tu consegues ver duas ou três séries seguidas não sou muito disso ou seja consigo ver uma que eu já vi mil vezes e oiço para dormir e a outra tipo eu estou mesmo a ver fiel seguidora da série até acabar mas imagina tu és aquelas pessoas que espera que saia tipo quatro anos de série e vês tudo seguido ou vais vendo não vou vendo mas neste momento já acabaram todas as aquelas que eu ia ir vendo menos Anatomia de Grey mas eu posso assumir mas ainda dá lá ainda estão a fazer coisas ainda estão a fazer coisas e eu sou a maior seguidora deles portugueses sou eu e como há em séries além de Anatomia de Grey é que cativam o espírito essa podia ser quase um guilty pleasure mas não é porque eu sou muito fã opa sei lá eu gosto muito de Friends How I Met Your Mother são as minhas séries para dormir é que ela já viste tantas vezes qual é a melhor personagem do tipo Marshall, Bardi ou Robin não, até deu o pior até deu o pior eu acho estás enviás a opinião não sei por acaso não sei para mim é o Marshall para mim é o Marshall claro que quando eu era puto estúpido achava que era o Barney sim o Barney é tipo um personagem cómico eu acho que aquela pessoa não existe ou pelo menos eu espero que não mas o Marshall eu acho que existe eu já conheci o Marshall percebes tipo ou seja o Marshall existe claro ser humano maravilhoso não estou a comparar minimamente tu és mais Ted o pior personagem tu és mais Ted achou eu mas eu não acho que o Ted é um mau personagem não é um mau personagem mas é uma enfadunha tipo é chato coitadinho eu acho que ele é o mais real tipo ele e o Marshall são os mais reais coitadinho ele é tipo o pouco estou à procura do amor mas estou sempre a ser desiludido porque ele também desilude claro ele também eu sou assim ele deixou de ser tornou-se pessoal é verdade calma Ted vai com calma Ted não mas ele é ele desilude imenso também é aquela personagem depois é aquela personagem que desilude mas é sempre a vítima eu acho que ele eu não acho que ele é a vítima eu acho tipo por acaso acho que ele é a real porque é tipo pronto as pessoas são mais ou menos assim não é tomam decisões estúpidas gostam muito gostam pouco gostam mais ou menos agora estou numa fase que quero estar solteira e livre agora estou numa fase que quero estar comprometido casar e ter filhos já para ontem mas como uma pessoa que eu conheci há 3 minutos atrás pá mas ele é tipo um romântico incurável é tipo não sou tão Ted assim não sou tão Ted assim mas sou um Ted mas sou um Ted exato tens traços mas pronto mas já pronto o Ted também é o mais é o que gosta mais de coisas de intelectuais tipo e que te obriga sim ou seja os outros do grupo são todos divertidos ele quer falar sobre tipo um poema de Alexandre O'Neill e ninguém o deixa ninguém fica toda a gente escreve aí é o meu mas toda a gente gosta do Ted mas ao mesmo tempo pá toda a gente gosta do Ted menos quando ele fala de poesia numa altura em que queremos não falar de poesia que roast vamos brincar para quem estiver a ouvir isto veja o Youtube a minha cara que eu acabei de perder a alma já liguei para a funeridade pronto mas Francisco se algum dia precisares a gente organiza uma tortúlia para tu poderes expressar toda a tua grupo de apoio um grupo de apoio para tu poderes falar sobre poesia à vontade quer dizer tu ajudas este marmanjo a espetar a faca e depois ofereces ajuda mas se quisermos ir ao Castro queres falar sobre os problemas do Castro tens tempo? tenho eu acho que não há tempo eu acho que há sempre suficiência não Castro eu acho que há sempre tempo para falar sobre os problemas do Castro acho que não acho que não temos fita não temos fita não nos brosinho até está há algum problema nele nesta conversa? não por acaso ainda não me conhecia assim muito bem ele também não me deu muito percebes? ficou com medo percebeu que eu não estou muito reservado hoje estou muito reservado hoje exato mas fascista o conheces há mais tempo mas eu vou enviesar a tua opinião eu não vou estar aqui a insultar o meu companheiro de vida não é? companheiro de vida? sim e não eu tenho um enorme e genuíno afeto por este homem e ele por mim mas não nos envolvemos sexualmente pronto sóbrios lembras daquela vez? ah 1 de janeiro de 2018 ok mas vivem juntos? não 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 conseguia é um defeito que ele tem mas a ver afinal tem problemas temos ritmos e estilos de vida muito diferentes porque eu sou esse nerd ele é mais destrutivo não não sou mas pronto mas olha vamos falar sobre problemas de álcool eu não quero como assim? como assim? não não eu não tenho problemas como assim? mas é boa sou muito engraçada sou uma pessoa muito engraçada? não sim logo assim se um dia se um dia a criatividade se esvair eu sugiro psicoterapia é? ok acho que sim obrigada pronto aliás não sei não estou a saber posso explorar muito forte viraste-te completamente isto mas eu ia dizer que estava sem energia sabas? estou a falar comigo assim tão mal? mas se quiseres atacar o Castro eu deixo-me para trás não pronto é só isso ele tem problema com álcool não é? mas é resolvível mas nota-se mas como é que chegaste a essa conclusão? estava-se a destilar um bocadinho demais hoje foda não sei mas pronto é assim és feliz? não sabes que no outro dia eu perguntei a alguém tipo percentagens de felicidade que tu tens tipo imagina eu sinto-me neste momento tipo pá 70% feliz 70% feliz? e há quanto é que vocês se sentem? muito menos está aí a nossa já usado a sério quanto é que vocês davam? porcentagem? de felicidade? eu agora posso falar abertamente contigo ok acho que uma pessoa eu fui recentemente diagnosticado com depressão crónica ok então estás nos 20% não, mas agora estou medicado portanto eu sinto-me bem não, mas vou-te dizer agora apetece-me abraçar porque esquece lá os índices de felicidade eu falo não, não tenhas problema com isso eu agora estou bem mas vou abrir-me assim já que estamos na consulta ok e agora estou muito bem porque estou medicado e aconselho qualquer pessoa que se sinta negativamente durante muito tempo a procurar ajuda profissional comigo está a resultar muitíssimo bem mas durante muito tempo eu senti-me mal sobre o índice de felicidade do João não posso ele é uma pessoa muito alegre mas não sei se é 70% de felicidade é picos eu não consigo estar tipo estável tu estás estável isso também existe na minha vida eu acho que é 70% por isso é que não estou a pôr 80% que tu é aquele 10% de margem é isso margem de erro margem de erro de 10% isto é uma boa montra final não pá acho que 70% então agora se estás melhor já consegues dizer um índice de felicidade bom porque está drogado e drogado tu sabe melhor claro também eu e voltamos aos problemas do castro é verdade estou a visto voltamos aos problemas do castro pois é isto estamos a que lavar roupa suja na verdade eu estou normal eu estou como um ser humano de via tarde bioquimicamente a questão é essa eu se me normal agora e eu vejo que estava tenho os meus circuitos hormonais a funcionar como deve ser e nunca tiveste e foi uma coisa que descobriste em que mexer foi uma coisa que fui perdendo uma coisa que tu podes ir perdendo se entrares num estado depressivo entrei num estado depressivo há muito tempo e fui deixando-o arrastar e tinha momentos em que não tinha noção disso e quando é que decidiste ir procurar ajuda? olha foi sempre quando achava que tinha um problema mas o problema que eu tinha diagnosticado em mim era errado sabes? quando eu tomei uma série de decisões na minha vida e achei o meu problema é este eu consigo ultrapassar desta maneira a uma certa altura não estou desesperado mas tenho este problema sou nerd fui ler antigos de psicologia psiquiatria o meu problema é este foi ao profissional de saúde não o problema não é este depois a mesma coisa por exemplo ele que me levou a ser diagnosticado com depressão eu achava que tinha déficit de atenção não me conseguia concentrar nomeadamente nas tarefas em que precisava e tive sorte de encontrar um ótimo profissional de saúde que rapidamente me diagnosticou com aquilo que estava a provocar essa falta de concentração não caiu na minha ladinha mas eu gostei muito de uma coisa de dizeres como nerd fui pesquisar e eu como sou normal e à net meti os sintomas estava morto amanhã meti os sintomas todos google medic diz que muita gente pesquisa no google encontras imenso isso google medic bro é o melhor eu vou ao google escola não eu uso google escola eu também sou boa essa pessoa sinto uma coisa e é logo tipo google ok mas eu nunca nunca me dá para morrer portanto estás a ver é o site mal tu não és boa esta pessoa porque esta pessoa arrasta e tu qual é a tua nota no teste que teste Deus está felicidade não tenho não tenho assim não sou uma pessoa muito feliz mas também não sou uma pessoa triste sou uma pessoa muito apática mas tivesse de dar uma porcentagem ou seja tens de pôr em porcentagem sou e não te esqueças da margem sendo 50% normal 50% feliz 50% feliz não imagina sendo 50% nem estás triste nem estás feliz estás tipo no meio estás tipo no meio sou uma pessoa muito apática eu eu não tenho eu não tenho tipo picos de apamina não é nada dessas coisas quando as coisas vão acontecendo bem seja tipo no meu trabalho profissional seja o que for nunca sinto muito isso ou seja nunca estás se estás feliz estás só feliz não estás muito feliz estás irritado não estás assim tão irritado não estou só estou só chateado se estiveres triste estás mesmo estás só normal não estás super triste não eu sou tipo eu sou o contrário sim mas nós já falamos aqui e tudo acho que é muita gente que funciona assim que é tipo mete uma máscara não é? não é uma máscara mas nem sente muita coisa positiva e nem vai sentir muita coisa negativa vai só e vai vendo e isso és tu Castro acho que sou eu muita gente assim ok então 50% está-se bem e gostavas de melhorar o teu índice de felicidade estás bem assim? pá é complicado porque quando eu estou muito feliz ou quando eu tenho um pico de felicidade não sou produtivo não? não ok por isso acho que estou bem assim como estou ok no sentido em que tu consigo gerir as duas coisas fixas ok quanto é que ia consulta? é que eu esqueci-me da carteira em casa agora a falar assim isto é verídico afinal sinto mesmo só falta o tipo deitar me puxar isto para trás a Bárbara veio trabalhar mas está a pensar numa mudança de carreira exato pronto não sei pronto é uma pergunta que eu me faço é tipo em todas as coisas ok é fazer isto quais são os meus índices de felicidade a fazer isto e a felicidade não é sempre sentir-te feliz mas tipo estás bem estás bem estás tranquilo isso também é tipo isso é uma forma eu acho que isso é the ultimate form of happiness de onde é que vem essa tua sabedoria? digo isto sem qualquer desprimorio onde é que vem essa tua sabedoria? a minha sabedoria? dos índices de felicidade? a maneira como tu sabes viver a vida sabes gerir o teu bem-estar tens uma margem de erro de 70% para 80% eu acho tipo que eu penso muito tipo ou seja acho tipo se calhar todos os artistas são um bocadinho assim ou se calhar são um bocadinho assim sou bem egoísta penso bem tipo o que é que eu gosto o que é que eu penso o que é que eu estou a sentir o que é que eu estou a sentir isto o que é que eu posso fazer para mudar isto tipo sou muito consciente de mim própria mas mas pronto ou seja isso não é bem sabedoria é só ser centrada em mim própria que é um defeito não parece assim tão autocentrada mas pronto ou seja depois ou seja quanto é que os outros o bem-estar alheio daqueles que estão perto te influi no teu mesmo sendo assim autocentrada opa claro que influi não é claro sim isso mexe com os nossos índices de felicidade e a sociedade em geral afeta por exemplo sabes que há um problema de mendicidade muito grande na tua zona é assim é como eu costumo dizer não tenho autorização para ver notícias tristes nem ou seja tipo sou aquela pessoa que vai para a cama e chora porque está a acontecer isto do outro lado do mundo e não vale a pena porque eu não tenho culpa disso e nem vou mudar nada e desenvolveste mecanismos de proteção é não vejo as notícias tristes não vejo notícias tristes nem vejo nem vejo videozinhos tristes nem gosto que me contem a história triste então a pergunta tem que ser reforçada como é que tu tens essa sabedoria como é que então tenho a realidade já sabes como proteger-te obviamente não podes ignorar que há problemas no mundo e ainda bem que há pessoas a falar sobre isso e todas essas coisas mas eu protejo-me mais de tipo quando não sinto que estou preparada para receber essa informação ok quando eu estiver pronta quando eu dizer ok agora quero ver mesmo as notícias sobre a Palestina vou ver sim mas até estar preparada não comece a ver imagens de guerra que se não é tipo pronto vou chorar para a cama o mundo é um sítio horrível a minha esperança no mundo morreu e se for alguém de cento que podes ajudar isso claro ainda bem podiam ser todos os problemas do mundo podiam ser assim alguns que eu pudesse todos os que eu podia ajudar era mais isso não foi de uma opção individualista claro sim mas imagina mas ela está ela está explicada bem Francisco mas tu não aches que a inocência a inocência é felicidade uma criança é super feliz porque é inocente não sabe o que é que está a passar a dar eu acho totalmente isso eu acho que as pessoas inocentes são bem felizes ou seja eu concordo isso é uma é uma cena pessoana não é agora morrer aqui se tido mal eu gosto muito dessa não é uma teoria é tipo pronto é um poema que falo sobre isso mas gosto gosto muito dessa teoria acho que é um bocado verdade acho que por algum motivo dizem ignorância é uma bênção e eu há coisas e é isso eu gosto desse ditado e às vezes aplico quando tipo ok prefiro não ler sem MTV tipo ver aquilo é só tortura para quem não é mas valia acabarem com aquele jornal aquilo não é nada é só sensionalista certo que lição João Paulo sim não estou a gostar muito estou a gostar muito pronto eu vim aqui falar sobre música acabei a falar sobre indícios de felicidade pois sabes que imagina quando tu veste o objetivo era falar de música obviamente e falar da tua carreira normalmente nós dificilmente ficámos só pela área de música nós falamos sobre música só as conversas e está um miúdo a correr não sei se estás a ouvir lá em cima aquela criança está boé feliz está boé feliz está tipo indice de felicidade 80% não está tipo 97% 97% mas tu vês eu no outro dia vi duas crianças a chegar a casa boé felizes eu tipo quando é que eu perdi isto percebes mas tu ficavas feliz quando eras criança de te darem um gelado eu queria ser essa pessoa percebes eu queria tipo eu sou meio rabugenta já não chega a tudo mesmo assim sou 70% feliz nem se for um magno sanduíche eu também não percebes tinha de ser tipo lá está tinha de ser um como é que é aqueles gelados chocolate e morango e branco o perna de pau tinha de ser um perna de pau ah ok pronto é mesmo um retorno à infância eu estou mesmo pessoana eu hoje para quem não leu muito claro era a senhora quando eras mais novinha que te deixava assim mais contente e já agora o que é a senhora agora te deixar mais contente mais contente em pequena em pequena sei lá tipo bonecos brincar com sonas ah bonecos eu percebi tipo bonecos isso não quer deixar rir feliz eu percebi isso não sei porquê mas bonecos ok bonecos e agora agora é pá tudo o que tem a ver com realização profissional é a coisa que me faz mais feliz tipo canções que eu fiz uma canção incrível tenho um projeto novo que estou super empenhada a trabalhar tipo tudo o que tem a ver com a minha carreira é tipo a cena que me deixa mais feliz e pronto vai ser horrível para a minha vida pessoal mas pronto é assim toda a gente gosta de canções tristes não é? mas sim tipo acho que profissionalmente é o que me faz mais feliz te sentes que vives o momento ou seja importa-te mais o que estás a viver agora e a curto prazo se calhar o que é que é que tu vais estar a viver daqui a 50 anos opa sou muito no presente mas também sou assim tipo é tipo o que é que eu quero fazer para o ano tipo ou seja começo já mas tipo já estou a preparar aquilo que eu vou que eu quero fazer daqui a uns tempos ou estou sempre a pensar na próxima coisa eu sou tipo António Variações só estou bem onde não estou estás sempre desconfortada quer sempre quer sempre fazer outra coisa tipo acabei assim que acabei o EP comecei logo ok o que é que eu quero fazer é seguir next thank you next pronto sou eu e já te sentiste assim desculpa faz referência a isto o que é? Ariana Grande claro olha como a boy sabe pop menina do pop faz referência a Ariana Grande sim mas diz-me qual é que foi qual é que foi assim o melhor momento da tua terra carreira de artista o melhor momento? aquilo que tu ficaste assim em que tu ficaste mesmo tipo é isto fiquei estou realizada estou super realizada ou te fazes um featuring com alguém que tu admires imenso ok opa acho que foram assim dois tipo o concerto do casino da apresentação do meu EP foi tipo pá tipo eu senti muito ok isto é fazer música tipo isto não tem a ver com egos não tem a ver com negócio não tem a ver com nada isto que se passou neste palco é música com os erros todos que houve e com todas as coisas que haveriam para melhorar tipo isto é música e isso foi uma sensação tipo foi uma coisa que eu trabalhei imenso que tinha na minha cabeça que fui falando com todas as pessoas tipo os meus amigos já não podiam ouvir e e quando aquele dia chegou tipo eu senti que consegui fazer aquilo que eu queria e foi melhor do que eu queria ou seja eu não fiquei com aquela cena de ai fiquei a meio gás não foi tipo uau muito bem barba do caralho porque juntámos muitos artistas grandes tipo diferentes tipo não é assim tão fácil eu acho que por tipo pronto porque por todos os motivos por conceitos musicais por vários motivos que poderiam ter conflito neste projeto e ninguém tipo ninguém foi sequer difícil vamos ver tipo foi tudo muito foi tipo as pessoas foram fáceis e quiseram fazer parte de um projeto que tipo não era deles e deram como se fosse deles e isso foi muito fixe ou seja para mim aprendi muito a fazer esse projeto uai pronto e confesso ganhar o prémio regulação dos prémios play opa é tipo são os prémios novos aquilo não serve de nada nem significa nada é verdade tipo os prémios nunca significam nada os prémios são só prémios são super subjetivos têm a importância que têm mas eu nunca ganho nada percebem tipo eu ganho cenas de participação pronto sabe bem que uma vitória corta-mata 2007 eu senti uau tipo mãe e pai estão a ver tenho uma medalha que não é de participação foi tipo opa foi tipo ok porque também estava bem pronto vai ganhar outra pessoa que eu achei mesmo que ia ganhar e que tipo merecia super ganhar e tipo pensei pá pronto olha mais uma vez lá vai a Bárbara segundo lugar sou sempre muito boa por acaso havia uma das coisas que eu mais gostei que se fez cá que acho que nem se fez tipo oficial acho que não que era um programa que era duetes improváveis não sei se lembras disso que era tipo o eu não me lembro disso mas o nome o Brinsabel aquele velhinho que tinha uma quinta como é que está a falar do que aquele músico meu o tio avó avó cantigas tipo avó cantigas com o Fernando Madureira dos Municipal por exemplo sim 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 mas era tipo juntavam pessoas de prováveis de muitos completamente diferentes da música e juntavam-os para criar uma música eu achei isso por acaso muito engraçado tu nunca tipo agora é uma pergunta mas não te imaginas a fazer uma música com alguém que não tem nada a ver com o teu o teu meio imagino super eu sou super aberta a trabalhar com toda a gente e a aprender com toda a gente mesmo estilos que eu não me identifico ou tipo pronto que não percebo e não há assim tantos na verdade tipo posso propor podes Bárbara Tinoco e Travis Scott por acaso esse rapaz mete-me um bocado nele e penso em particular não é tipo o gajo é um bocado eu aceito claro bom mas tipo não sei se queria estar numa sala com ele sozinha Bárbara Tinoco acho que ele é muito fofo é? é fofinho é uma pessoa muito fofa acho que é mais até real os rappers metem-me sempre boé-medo eles sempre são boé-agressivos nas letras não sei o que eu tenho sempre medo deles agressivos? são boé-são 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 não olha o Mac Miller falaste o Thank You Next por acaso não conheço muito o trabalho de eles sabes que o Thank You Next tem dedicatória para o Mac Miller sim sim ela fez canções com ele um homem muito fofo Mac Miller não era nada agressivo até não escrevia super bem acho que ias gostar por acaso tendo em conta o meu gosto musical sim sim não sim é uma coisa que por acaso gostava de explorar só que lá está quando eu descobri quem era ele já tinha morrido então já não pode esta piada foi super dark humor desculpem coitadinho ele era boé-novo estás num local para isso e obviamente estas pessoas que aqui estão têm muita pena pela morte precoce do Mac Miller claro toda a gente tem sim e foi pronto eu não me lembro muito bem disso porque acho que não não sei que idade que eu tinha mas não havia essa muda já foi para há dois anos foi há dois anos? nem há tanto mais? eu acho que foi há mais acho que foi em 2019 acho que foi para há dois aninhos lançou tipo a good news que é tipo que é mas pronto não interessa passando que grande sessão ok divertiram-se? foi tão bom para mim como foi como para vocês sim sim vou encarnar uma personagem de saída de um romance do ESA por exemplo e dizer que foi um momento encantador é como eu vou objetivar esta conversa encantador e agradeço-te muito por teres agradeço-te muito por teres estado à conversa connosco perante este muito obrigada pelo convite obrigado João o Cássio tem menos palavras não é? o Cássio tem mais ação por acaso ao contrário até são mais palavras aqui tipo entre nós dois normalmente Paulo mais que bom sim 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 que fofinhas é que momento bonito é que momento bonito conhece o André? não Outkast como é? desculpa é é é é é é é talvez a pior música deles na minha opinião diz esquecemos a palavra orquestra mas é uma música excelente é nove em dez não é mesmo o Cássio é incrível o Cássio é sonho James Blake gostas de James Blake? não é muito não é minha cena esse já não está no chão mas o Spotify está nos centros Billy Alice Billy Alice gosta Billy Alice até a meio da entrevista até falaste de evolução e daqui a um ano eu já não penso nada e feias-me lembrar aquelas entrevistas da Billy Alice para a Venice ai são incríveis essas entrevistas e nota-se aí nota-se é de um ano para o outro Bárbara choro eu sou péssimo com palavras mas não trabalho é palavras é engraçado o que é que tu fazes? não estou a brincar agora perguntava-te isso eu sei efetivamente o que é que tu fazes estou a brincar estava a conversar com aquela coisa agora vou parecer o Ecult és ilustrador um ilustrador que faz tipo como é que eu vou te explicar é tipo é bolos não é bolos não é bolos não é bolos é tipo cenas tipo eu chamo-te meio revolucionária percebes? vai escrevendo frases com umas ilustrações fortes está? está bem explícito? é isso que eu vou pôr na minha vida revolucionária com ilustrações fortes segues o Castro no Instagram? sigo a partir de a seguir que sair daqui eu gostei disso eu gostei disso se calhar o Castro não mas o Nuance pode seguir o Castro é uma questão muito subjetiva muito subjetiva muito subjetiva ok pronto vai começar o Francisco pois é o Castro eu sou a última mas a gente não tem que rimar pois não é só uma frase então não é um verso é um verso é uma frase é só uma frase desculpem desculpem meninos estás a ver? eu ia ler Alexandre O'Neill para perceber estas dicas olha li Mário Sá Carneiro conta está morto está confirma baby vai com calma por exemplo Ana Malhoa vieste a fazer uma cena com Ana Malhoa com o Tótil claro claro foste lá que na próxima chaste logo a palavra de Tótil quem quiser até gostou para tomar esta fera sou fã é um ícone na nossa casa somos todos muito fãs é verdade Ana Malhoa moram duas pessoas e são dos dois fãs de Ana Malhoa falei-me só de dizer o nome desculpa Francisco Castro não é o nome próprio percebes? Francisco e Castro ok mas eu não reajo a João só se tiver com o Paulo a seguir que é a minha mãe que me está a chamar percebes? João Paulo exatamente só assim que eu reajo Luís Bernardo Luís Bernardo? ei não Luís Bernardo está tudo bem ninguém não há muito pior há muito pior do que Luís Bernardo há muito pior do que Luís Bernardo mas tipo separados Luís Bernardo estamos a gravar mas Luís Bernardo estamos a gravar vou dar uma palma com licença também é verdade também é verdade se vocês quiserem falar deem um toque ao Bessa vão ali e digam na boa mesmo se quiserem se quiserem o Tiago é melhor não peraí vou tirar este capo o Tiago é melhor não falar o Tiago é melhor não falar o Tiago é do meu Tiago eu parecia ver que era demasiado favorável exato nós não queremos esse tipo de ok pronto agora espero não desiludir pentru a se Obrigado.